Eu ponho essa porta e tão bonito na vitória Eu adoro a proposta, Senhor Aleluia, aleluia, aleluia Senhor, Senhor Não me diz agora, mamãe, eu não me adoro Se eu estou tendo mais fé Eu sinto agora, mamãe, eu não me adoro Senhor, Senhor Não me diz agora, não me adoro Se eu estou tendo mais fé Eu sinto agora Senhor, Senhor Não me diz agora, mamãe, eu não me adoro Se eu estou tendo mais fé Eu sinto agora Senhor, Senhor Não me diz agora, mamãe, eu não me adoro Se eu estou tendo mais fé Eu sinto agora, mamãe, eu não me adoro 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 Amém. 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 Amém.